A lei Rouanet de incentivo à cultura tem novas regras. Foram readequados alguns procedimentos como apresentação e prestação de contas. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é modernizar a operação da lei Rouanet. Quem está ao meu lado e tem as informações é o Enilton Menezes, do Ministério da Cultura. Boa noite. Quais foram as mudanças e quando elas entram em vigor? A instrução normativa entra em vigor, já agora no dia 1º de julho, já está em vigor. Ela entra na data da sua publicação e, como você falou, ela não tem nenhum objetivo de mudar a lei. A mudança da lei, isso é uma prerrogativa do Parlamento Brasileiro. O que nós estamos fazendo é modernizando a gestão. Então, nós flexibilizamos alguns limites, redefinimos alguns conceitos que a lei traz de uma forma que enxergue um número maior de segmentos da cultura brasileira, porque essa lei já tem 22 anos de idade, hoje a gente trabalha com uma quantidade de segmentos muito maior. Nós estabelecemos algumas regras que também diminuem a documentação que é necessária para dar segurança ao processo, de uma forma que essa nova instrução normativa enxerga a ferramenta de gestão eletrônica que nós estamos implementando no Ministério da Cultura. Agora, como essas novas regras beneficiam quem é contemplado pela lei Rouanet? Essas mudanças fazem parte de um diálogo permanente que o Ministério tem com os proponentes da lei Rouanet. A partir desse diálogo, nós identificamos alguns problemas de gestão por parte dos proponentes. Então, esses proponentes que operam no mercado, que operam dentro do sistema da lei Rouanet, vão ter muito mais facilidade e flexibilidade na operação da lei, podendo, assim, cumprir melhor os prazos, cumprir melhor os orçamentos que são apresentados, cumprir os cronogramas que eles nos apresentam e que são aprovados pelo Ministério. E houve também mudanças com relação aos preços dos ingressos de projetos apoiados pela lei Rouanet. Sim, essa mudança tem tudo a ver com o advento da lei que criou o Vale Cultura, que criou o Programa Cultural do Trabalhador. A partir da implementação da lei, que nesse momento nós estamos regulamentando, foi aprovada no ano passado, os ingressos que são resultado de projetos incentivados da lei Rouanet vão ter que ir ao encontro do valor do Vale Cultura, que é de R$ 50. Então, nós estamos estabelecendo limites para que esses ingressos de projetos patrocinados com recursos incentivados possam ser adquiridos com o Vale Cultura. Muito obrigada pelas informações. Mais informações sobre a instrução normativa que traz essas novidades em relação à lei Rouanet no site do Ministério da Cultura. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.